Tá pretendendo montar um computador e não sabe se pega um processador com vídeo integrado ou um processador sem vídeo integrado? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar a minha opinião sobre o assunto. Eu sou o Leo da Infovídeo e para quem não sabe eu tenho loja física de informática desde 2010, então eu trabalho com montagem e manutenção de computador desde 2010 e hoje eu montei esse computador aqui para um cliente. O cliente comprou as peças e eu fiz a montagem e formatação do computador. Então eu vou te falar a configuração aqui que ele comprou e ao mesmo tempo eu vou dizendo aqui o que eu faria de diferente nessa configuração. Então vamos lá, começando aqui pelo assunto principal do vídeo, que é um processador com vídeo integrado ou sem vídeo integrado. Quando você deve usar um ou outro. Esse cliente aqui, ele comprou um Ryzen 4600G. É um processador muito bom, ele possui 6 núcleos e 12 threads a 4.2 GHz. Tem bastante núcleo, tem bastante threads, tem uma frequência alta, é um processador realmente muito bom. Só que ele possui vídeo integrado. Eu particularmente só recomendo o processador com vídeo integrado quando você não vai usar a placa de vídeo. Porque quando você vai colocar a placa de vídeo, automaticamente o vídeo integrado do processador vai ser desligado. Então você vai estar pagando por uma coisa que você não vai usar. Então nesse caso aqui, eu recomendaria um processador sem vídeo integrado. Porque aí você pega um processador na mesma faixa de preço desse aqui, sem vídeo integrado e um pouco mais forte. Nesse caso específico aqui, eu recomendaria o Ryzen 5 5500. O computador não vai funcionar sem placa de vídeo. Então esse processador é obrigatório o uso de placa de vídeo. Todo processador da Ryzen que tiver a letra G no final, ele tem vídeo integrado. Então você consegue usar ele sem placa de vídeo. Então só reforçando aqui. Processador com vídeo integrado, seja ele da Intel ou da AMD. Eu só recomendo em casos que não for usar a placa de vídeo. Ou quer montar o computador agora e futuramente colocar uma placa de vídeo. Aí sim você pode pegar um processador com vídeo integrado. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu recomendo esses processadores com vídeo integrado. E dou a dica de colocar uma placa de vídeo depois. Também tem uma situação especial aí, onde eu recomendo usar um processador com gráfico integrado. Que é no caso de pessoas que usam o computador para trabalhar e usa muito o computador. Então, tendo um processador com vídeo integrado, se caso sua placa de vídeo estragar, você pode continuar usando o computador com vídeo integrado até comprar uma outra placa de vídeo. Beleza? Acho que ficou bem claro. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Então para essa configuração aqui em específico, o meu cliente ele comprou uma placa de vídeo, uma GTX 1650. Nesse caso aqui, vai sim funcionar muito bem com Ryzen 4600G. Só que pelo preço muito parecido, ele poderia ter pego aí um processador um pouco melhor. Por isso que eu recomendo aí que quando for usar a placa de vídeo, por um preço bem parecido, você consegue colocar um processador um pouco mais forte. A placa-mãe que ele comprou aqui para esse computador é uma B450M Game da Gigabyte. Uma placa-mãe de entrada. Normalmente eu recomendo placa-mãe de entrada, porque ela já te atende muito bem. Para usuário comum, não vejo necessidade de placa-mãe mais cara. Então essa placa-mãe tem dois slots para memória RAM DDR4, que já é suficiente. E também tem conexão aqui para SSD do tipo M.2, é aquele fininho que vai direto na placa-mãe, no padrão PCI Express, que é o NVMe. De memória RAM, ele comprou dois pentes de 8GB da Kingston a 3200MHz. Lembrando que para trabalhar nessa frequência, é preciso entrar lá na BIOS e ativar o XMP. Para quem não sabe, pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima, que é um vídeo onde eu ensino a ativar o XMP. Sobre a memória, está perfeito. Eu faria isso também, dois pentes de 8GB a 3200MHz, um total de 16GB. O SSD, ele comprou aqui um SSD SATA de 2.5 polegadas. Vai funcionar super bem. A capacidade aqui é o usuário que vai escolher, porque vai depender do uso. Quem vai colocar muita coisa no computador tem que pegar uma capacidade maior. Quem coloca pouca coisa, pode colocar um SSD de 480GB tranquilo, ou até menos. Eu tenho clientes aí que usam um SSD de 240GB. Tudo vai depender do uso. Normalmente, para quem vai usar para jogo, o jogo hoje em dia está muito pesado, então eu recomendo um SSD de 1TB, mas a capacidade aqui não vai influenciar no desempenho. E sim na quantidade de arquivos de jogos que você vai conseguir colocar no seu computador ao mesmo tempo. Eu faria diferente aqui, eu não usaria um SSD de 2.5 polegadas, visto que a placa-mãe dele tem suporte NVMe. O preço aqui é muito parecido, então eu colocaria um SSD do tipo NVMe. Isso iria eliminar um cabo SATA aqui no computador, ficaria mais bonito. O NVMe é superior a esse SSD de 2.5 polegadas e o preço não muda muito. Esse aqui vai funcionar super bem, como eu falei, mas eu colocaria o NVMe. A fonte aqui é uma fonte de 450W da Gigabyte, é uma fonte muito boa, só que eu já venho falando aí nos outros vídeos, que a diferença de preço aí de uma fonte de 400, 450 para uma de 600, 650W, não tem muita diferença de preço. Então eu sempre recomendo que pegue fontes mais fortes, no caso de um futuro upgrade, você não tem problema com fonte. Para essa configuração aqui, essa potência dá tranquilo. A 1660 é uma placa de vídeo muito econômica, na caixa da placa de vídeo, pede uma fonte de 300W, então essa fonte aqui já está sobrando. Mas pela diferença de preço não ser tão grande, eu colocaria aqui uma fonte de 600, 650W. A não ser que essa fonte esteja em promoção e você não vá fazer um upgrade, não pense em colocar uma placa de vídeo muito forte. O gabinete usado nessa configuração aqui é um Gamer Ninja, ele já vem com três fãs RGB na parte da frente. É aquela fã RGB Rainbow, que fica sempre na mesma cor e fica sempre acesa. É um gabinete aí que deve ter um bom custo-benefício. Já tem IPS e o cover, tem um bom espaço. Tem suporte aqui para um total de seis fãs, então são as três que já vêm aqui na frente, mais duas no topo e mais uma aqui na parte de trás. As da frente e a traseira são de 120mm, no topo suporta de 120mm e 140mm. Então é um resumão geral aqui desse computador. Do jeito que ele está montado aqui ele vai funcionar super bem, é uma configuração muito boa sim. É só alguns detalhezinhos aqui que eu faria diferente, mas isso não quer dizer de forma alguma que esse computador é ruim, tá? Seria só um melhor aproveitamento aqui, que daria para pegar o processador um pouco mais forte nessa faixa de preço. Uma fonte mais forte, pensando em futuro upgrade. E o SSD, ao invés de ser um SSD 2.5 polegadas, um NVMe. O restante aqui está muito bom, o cliente está de parabéns, ele escolheu muito bem as peças aqui, dando preferência a peças de qualidade. Todas as peças que estão aqui são de qualidade, eu compraria qualquer uma dessas aqui sem medo. E agora eu vou te mostrar aqui como ficou o computador montado. E respondendo aí a... Essa pergunta da capa do vídeo. Esse processador 4600G eu não recomendo para essa configuração, simplesmente por ele ter vídeo integrado. E aqui é uma configuração que a gente tem em placa de vídeo. Então o vídeo integrado aqui está sendo inutilizado. Eu colocaria um 5500 sem vídeo integrado, para ter um melhor aproveitamento aqui. Simplesmente por isso. O Ryzen 5 4600G é um excelente processador. Recomendo demais ele, mas nas ocasiões que eu falei. Quando vai usar um computador sem placa de vídeo, ou vai montar o computador agora para colocar a placa de vídeo depois. Aí sim, faz muito sentido usar esse processador. Então essa foi a minha opinião aqui sobre esse computador. Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo sobre o que eu falei aqui desse computador? Sobre usar um processador sem vídeo integrado, quando se usa placa de vídeo? Quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante aqui para a gente. Então deixa aí nos comentários o que você achou. O que você faria aqui? Se você montaria um computador desse? O que mudaria aqui nessa configuração? E caso não seja inscrito no canal, se inscreva que isso me ajuda demais. Isso me incentiva a trazer mais conteúdo aqui para você. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link de todas as peças de um computador que eu recomendo. Vai ser um computador muito parecido com esse aqui, com apenas pequenos ajustes para ficar da maneira que eu faria. Mas você tem total liberdade em mudar qualquer peça que desejar. Também tem o link do nosso grupo lá no Telegram, onde eu posto ofertas diariamente. Eu sou o Leo do InfoVídeo e vou ficando por aqui.